Abertura Foi um dia tão lindo Você chegou E tudo mudou Eu estava tão só Na solidão Triste o coração Eu vivia tão só Você chegou E tudo mudou Meu amor Você me deu Um motivo forte Razão para viver Meu amor Você me deu Um dia de sol Um dia com muito sol É o que sempre quis Ter Alguém assim Assim como você Eu que sempre sonhei Eu te esperava Tanto tempo Tanto tempo Eu te aguardava Tanto tempo Tanto tempo Sempre foi você Meu amor Sempre 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 foi você Meu amor Sempre 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 Me Sembo Estão Sembo Legenda Adriana Zanotto